Olá pessoal, hoje estamos aqui no SESC Interlagos, Zona Sul de São Paulo aqui na Lagoa. Aqui era a região do palco onde tinha show, show aquele bem Brasil. Mas hoje estamos aqui para comemorar, nós estamos aqui comemorando nossos 3 milhões de visualizações no nosso site. Aproveita que inscreve-se no nosso canal e o meu agradecimento hoje é para você. Sal passando aí. É para você aqui, curte nosso canal, assiste nossos vídeos, deixe seus comentários. Meu, muito obrigado, estamos juntos aí de coração, tá bom? E para você aí do cantinho que também está rindo, você ali, ó. Meu, muito obrigado aí por ver nossos vídeos, hein? SESC Interlagos, região de São Paulo. Um abraço aqui, comemorando nossos 3 milhões de visualizações. Estamos juntos aí. Valeu, hein?